Eita, a metralha dos baile, chamou o delão E aí, Titi Gui da Zió, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Exista, vira, tô na bala, vou ligar o Gui da Zió Chama duas, três, safada, pra nós, catora, sem boi Eita, te trapa, pula na pica, vai na pica, safadinha, que hoje tu não tá só Vem, puta, voando, na xereca, plus menor Vem, puta, voando, na xereca, plus menor Eita, vando com os merda, em cima da pigadona, que hoje tu não tá ligada pra muito louca de loló Vem, puta, voando, na xereca, plus menor Vem, puta, voando, na xereca, plus menor Vem, puta, voando, na xereca, plus menor Meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Prato, piranet, a piranet, mito manage A piranet, a piranet, a granna, a piranet, aütfen A piranet, a piranet, os criados na favela Tá, 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 a piranet, a piranet, o pata, a piranet Prato, a piranet, o pata, a piranet, o saco de loló Perinete, o chame da piranet, o quinodil certo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau